Vamos lá meus queridos e minhas queridas, bom dia pra vocês Uma ótima segunda Gente, eu vou atualizar pra vocês aqui, aonde fica alguma das minhas plantas E que tá em obra, tá vendo? Então por isso que vocês não tão vendo aí o Thiago postando vídeo Não tá vendo o Thiago fazer nada, peço perdão pra vocês, tá pessoal? Peço desculpa E pedir também pra vocês que não me abandonem, gente Não me abandonem que eu vou voltar com tudo, tá bom? Só acabar essa albrinha que tá aqui Meu pé de uva aqui, então vou atualizar pra vocês rapidinho Esse aqui é o pé de uva que vocês viram, tá bom? Aqui é algumas jades Ali é alguns enxertos encomendados, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui uma novidade, gente Uma novidade que me deixou surpreendente Aqui algumas mudinhas Tá, tá aqui, ó A jabuticabeira, que é o projeto bonsai Aqui É a nossa vermelha Tem a vermelha dobrada e tem a vermelha simples assim Que é do cavalo, deixei crescer Com algumas sementes, algumas vagas Amarela Olha que coisa linda Aqui é um pedaço de estaco, tá vendo? Um pedacinho de estaco Que eu vou cortando e vou deixando aqui Isso aqui é tudo pra dar pros outros de presente Eu vou cortando e vou deixando aí Tá bom? Uma mademoiselle Olha Coisa linda Essa daqui é uma mademoiselle que eu ganhei da nossa amiga Flor De presente, tá bom? Eu ganhei dela, deu pra minha esposa Aqui a nossa sementeira também Ela é vermelha e preta Que tá descolorindo Eu adoro fazer cruzamento com elas E essas daqui, pessoal Eu gosto de fazer cruzamento com essas Por quê? Porque essas daqui dão umas vagas de semente muito grande E vem bastante semente Por ela ser simples Vem muita mesmo, entendeu? Então eu gosto de fazer semente com elas Aqui a nossa jade também Bonsai que eu preciso fazer manutenção Não tô tendo tempo Tô fazendo obra em casa também Então nunca tô tendo tempo Nossas caliandras Aqui é a famosa gigante A gente fez um vídeo da gigante aí Que ela é um bonsaizinho Ela não passa disso Só fica nesse tamanho Tá vendo? Já floriu Essa daqui são duas minis Na verdade eu ganhei mais Só que sobreviveu duas mini Nossa PacPod Também que a nossa amiga Flor deu Aqui é uma varia gata Que eu pensei que seria ácaro Mas não Agora eu tenho certeza que ela é uma varia gata Sobreviveu Depois de Milhão de sementes Sobreviveu uma Nasceu uma Outra PacPod Mais uma PacPod Essa daqui Vem lá do Luciano Tá Ele nem sabe que eu tenho Essa planta dele lá Mas eu tenho aqui Que eu ganhei de presente De uma amiga Que comprou a semente dele A dona Nete Ela foi e mandou Deu uma pra mim E essa daqui É a esmeralda cron Que vem lá do seu Luciano Outra PacPod Isso aqui Gente é uma Ferrari Como Uma amiga também ia jogar fora Ou cortou Estava meio murcho Eu peguei Cortei Botei aqui De sacanagem Aqui ele foi e funcionou Já vai dar a flor Dona Teresa Que me deu essa daqui Que é uma Arábico também Dona Teresa Também me deu essa Arábico Dona Teresa me deu essa Me deu aquela Entendeu Essa daqui É um pedaço De galho Que nasceu Deixei aí Essa daqui É uma Porpicol Que foi doada Pelo nosso amigo Marcelo Ali a nossa Enxerto balãozinho Com a P200 Também As outras Eu não sei As cores Essa daqui É uma negra Não tem identificação Não sei qual é o nome Essa é uma Porpicol Que deu a primeira Floração também Não sei Por que Ela está nascendo assim Eu acho que a primeira Floração dela Então a floração Não nasce Do jeito que ela tem que ser Pera aí Aí consegui abrir Na verdade A Porpicol Ela é bem roxa Aqui em volta E vai ficando Branco para dentro Entendeu Então aqui Como é a primeira Floração dela Provavelmente Ela não vai nascer Na coloração certa Só na terceira Quarta floração Ela começa a nascer certa Bom Essa daqui Veio lá da rosa De frontinho Ela não é desse aqui Ela é meio amarelinha E vai desbotando Ela vai para a sorteio também Vai para dentro Da caixa de surpresa Desse ano Tá bom Que já já Eu vou anunciar Para vocês Aqui E as nossas Cristima Ó O galho está bem estiolado Preciso fazer a manutenção Preciso fazer a porra Assim que eu tiver um tempinho Essa daqui É uma flamingo Essa daqui Eu plantei Que eu já tenho que tirar Eu botei só para Experimentar Para ver Como vai ficar Aniquilada aqui Dentro desse vaso Sem impermeabilização Precisa impermeabilizar Tá gente Porque ó Ela fica travada Fica aniquilada Ela não desenvolve Porque quando a gente Joga água aqui Sem impermeabilizar A água seca muito rápido Não dá tempo De ela se alimentar Por isso Que precisa Impermeabilizar Aqui São alguns Rejabuti caveira Que o meu amigo Admilson Me deu Moro lá em Magé Ele veio aqui Me visitar essa semana Essa daqui É uma paradis É uma paradis Já deu flor Já abortou Essa planta aqui É complicada Gente É complicada Aqui algumas mudinhas A gente tem aqui Deve ter mais ou menos 180 Porque algumas Não germinou Isso sempre acontece Essa daqui É uma King of King Tá abrindo ainda Essa daqui Eu não vou forçar Porque ela tem muita pétala King of King Essa daqui É um bonsai Projeto bonsai De arueira Tá bom É Aqui É a nossa amiga Varia Gata Com a raiz aranha Essa raiz aranha Aqui pessoal Ela não é um Arábico Ela é uma Obesa normal Muitas pessoas falaram Que não dá pra fazer Raiz aranha Com obesa Essa daqui É uma obesa E daqui pra cima É um cherto Da nossa Varia Gata E essa daqui Pessoal Essa daqui Essa bichinha aqui Eu chego até A ficar com pena Dela gente Ela dá tanta flor Que algumas delas Eu vou arrancando Pra poder Ela conseguir Abrir as outras Entendeu Mas Thiago Não faz isso não Gente Gasta muita energia Olha isso Gasta muita Muita energia Vocês não tem noção Do tanto de energia Que essa bichinha aqui Gasta Pra poder abrir As outras floração Tá bom Então de vez em quando Eu faço isso Gente Tem muita gente Que me critica Ai Isso é maldade Ai Isso não se faz Thiago Tadinha Tadinha das bichinhas Deixa ela crescer Eu deixo Gente Mas O tanto de flor Que tem ali dentro Ali Olha aí O tanto de flor Que tem aqui dentro Pra nascer Olha isso aqui Dentro do caulezinho Na galha Tá vendo Na galha Olha lá O tanto de flor Que tem aqui dentro Pra nascer Algumas delas Eu vou tirando Pra poder Mandar mais energia Pra gente dentro Pra abrir É flora o ano todo Essa plantinha Vai fazer um ano agora Eu acho que é janeiro Janeiro ela faz um ano Janeiro Não Vai fazer mais Um ano Um ano e dois meses Eu acho Em janeiro É isso mesmo Porque ela é muito nova Essa planta aqui Mas é uma planta nova Que tem Uma floração intensa Ela não para de florir Essa daqui Gente Já tá vendo Como é que o mato Tá crescendo tudo de novo Tem que Não adianta Tem que esperar a obra acabar Essa daqui É uma TS-301 Eu sorteei algumas delas Aí Nos grupos TS-301 Parece muito Com a viúva negra Quando Os traçados Da viúva negra Só que a viúva negra É simples Tá gente Essa daqui É a verde Ela nasce verde E vai ficando vermelha Assim Tá vendo Vai modificando A sua floração Tá vendo aqui Ela nasce verde E depois vai ficando assim Essa daqui Vem lá do peã Tá no arábico White Vem lá do peã Tá bom E falta a mãe sementeira Que é a principal E a mãe sementeira Gente A mãe sementeira Tá um espetáculo Pessoal Tá um espetáculo Olha isso Ó É muita flor E não para Não para Não para Eu fiz até um vídeo Atualizando aí O pessoal Perguntou A mãe sementeira morreu Você nunca mais gravou O que houve com a mãe sementeira Sobreviveu aqui As únicas As únicas Vagens que sobreviveu Tinha 38 pares de vagem aqui Foi Essa daqui Que eu creio que deve ter São as 5 ou 6 sementes E essa daqui Foi as que sobreviveram Por causa daquela última vez Que a gente teve O problema com o percevejo Tá gente Mas depois daquele procedimento todo Aquele remédio A base de água Que eu passei E tá aqui A nossa mãe sementeira Olha o espetáculo 100% Como eu falei Eu não vou polinizar agora Porque já já Eu entro de férias E não vai dar tempo De eu fazer o transplante Com Com vagem de semente Nas suas galinhas Entendeu Então não vou arriscar Vou deixar Descansar mais Se adaptar melhorzinho Ficar mais forte E depois do transplante Eu faço a A polinização E olha isso Ah A altura Que o pessoal Tipo Tiago Qual o tamanho Dessa planta aí Pessoal Aqui A minha mãe Ela tem 1,62m Eu acho 1,42m Essa planta Bom Ela começa aqui Claro né Ela começa aqui Porque o caldex dela Vem até aqui embaixo Daqui Até em cima Tem 1,65m Por aí Ela é quase do meu tamanho Gente Eu não vou virar Agora que eu estou sem camisa Mas ela é quase do meu tamanho Eu meço 1,72m Então dali Até a ponta Ela é maior do que a minha mãe Ela é inteira Tá Da raiz até em cima Ela é inteira Ela tem 1,62m 1,68m Por aí E ela é É um palmo Menor do que eu só É um palmo Menor do que eu E eu meço 1,72m Então tá aqui a atualização Pra vocês A mãe sementeira 100% Tá bom Algumas plantinhas Que tá aqui Que eu não tô fazendo Manutenção Como vocês viram Eu preciso fazer Manutenção Tá vendo A minha hortinha ali Cebolinha Enquenta Eu vou botando ali E é isso gente Quero pedir pra vocês Desculpa Tá bom pessoal Quero pedir pra vocês Não me abandonar Continua aí Deixe seu like aí Curte esse vídeo aí Compartilha Tá bom Eu tô voltando com tudo Tá pessoal Tá acabando já O que eu tenho que fazer lá Eu tô voltando com tudo E assim que eu voltar A gente vai ter mais informações Vai ter live Vai ter sorteios Tá bom É isso aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E tenha um bom dia Papai do céu abençoe A todos vocês Os familiares Que dê bastante saúde Bastante disposição Pra trabalhar bastante mesmo E poder conquistar Tudo aquilo que nós queremos Fique na paz Fique com Deus E até o próximo vídeo